Fala galera, o Rolossauplayer aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez tô aqui com uma super manada de Anquilosauros de Diamante ou Snow Ankh, o Anquilosauro de Gelo. Mas a gente conhece aqui como o nosso apelido carinhoso de Anquilosauro Diamante. Tem um Giganotossauro ali, o pessoal tá ameaçando ele, eu também vou ameaçar. Bom, eu já vou correr na verdade ali pra comer alguma coisa porque eu tô com muita fome. Vocês podem ver que tá abaixo da tripinha, então a gente vai ter que correr pra comer. Bora, 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 bora. Bora porque eu tô com fome. Vou tá correndo aqui porque eu acho que ele tá com fome também. Vou gritar aqui pro pessoal vir, tá vindo todo mundo. É ali galera, é ali. Ah, preciso comer. Com licença. Vou se alimentar uma carcaça ali ó, que eu acho que aquele Giga vai poder comer. Aqui ó, vamos comer, vamos comer. Aí apertei um, apertei dois, apertei outro. Apertei um aqui, aqui também e aqui também. Ah, ele comeu, já era. Comeram tudo. Vocês sabem que nessa versão, se a gente come a planta, a gente só pode comer ela uma vez. Infelizmente, ela nem some também. Por que eles estão gritando pra mim? Vou gritar aqui pra ele. Uma demizade. Tem um Giga lá do outro lado, vou ameaçar. Eles não podem chegar perto de nós né galera, a gente é agressivo, muito agressivo. Então qualquer coisa. Ah, a gente vai ter que atravessar aqui ó. Porque ali tá cheio de comida. Vou gritar pra eles aqui ó. Vou atravessar porque tem comida ali. Bora, 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 bora. Imagina boiando o bicho desse nível né galera. Gordão assim. E ali tá sendo acompanhado por um anquilosauro pequenininho né. Anquilosauro normalzinho, filhotinho. Vamos atravessar enchendo a porrada esse Giga. Capaz que ele tá do Giga. Vamos ameaçar ele só. Se ele vir pra cima aí a gente vai. Alguém atacou na água ali sem querer. Beleza. Vamos correr, vamos correr que a gente tem que comer. Tô com muita fome aqui ó. Vamos passar correndo aqui. A gente se alimenta já. Comi um. Comi dois. Comi três. Vamos comer, vamos comer. Caraca, tá cheio de comida aqui ó. Vamos pra gente se alimentar. Aqui já tem mais. Acho que vai dar pra ficar pelo menos 100%. Ou próximo de 100%. Aqui tem mais um pouquinho. Aí ó. Aqui, aqui. Aqui também. Aqui. Eita. Ficar 100% agora. O pessoal tá se alimentando, pelo que parece, tá. Tudo ok. Tem bem mais comida, mas eu acho bom a gente já começar a seguir aqui ó. E encontrar uma outra região. Que pelo menos tenha outros anquilosauros que a gente pode fazer amizade né. Mas antes não, tentar encher a barrinha. Comendo ali ó. Porque ele tem bem mais comida. Eu tô vendo o T-Rex e muito lobo, sério. Muito lobo. Ó. O T-Rex acabou de gritar. Peraí, vamos comer aqui. Aqui é só passar e comer agora. Só passar e comer. Dá umas mordidas a mais. Aí ó. Agora é só passar aqui ó. Passando e comendo tudo. Recuperamos já a nossa estamina. Estamos atravessando aqui a água pra chegar. No local onde a gente escutou mais angs. E é pra cá ó. Também é um lugar que a gente escutou carnívoros. Então. Vai ser meio perigoso a gente ir pra lá. Mas se a gente quer fazer uma manada maior. A gente vai precisar se reunir com os outros. Um grupo maior no caso. Ó. Vocês podem ouvir aqui. Alossauros. Eu acho que é só ir no reto aqui ó. E aí. Se a gente ir reto. A gente chega lá no local que a gente quer. No local desejado no caso. Ó. Lobo. Esses lobos me dão calafrios. Ainda mais o grupo né. Um malcateia gigante. Até que um lobo assim sozinho não é nada. Um ou dois ou três. Mas. Com mais ou menos uns quinze ou dez. Já é perigoso. Tô vendo daqui um giga. Ó lá. Ele tá subindo a montanha. Lá tá ele. É brancão. Ele tá tentando subir ali ó. Será que se ele ver a gente. Ele vai querer pegar. Ele pode tá com fome. Tem isso também. Aí tem que ficar de olho. Tá bem ali ó. Tá. Vamos seguir reto. Passar aqui no meio. E tentar se reagrupar aqui com os outros. Ai galera. Ele tá bem aqui do lado. Deixa eu ver se eu acho ele. Pera aí. Ele tá lá em cima ó. Lá em cima. Em cima da montanha. Não dá pra ver direito porque ele é muito branco. Ele tá se mesclando a neve. Mas ele tá lá em cima. Observando. Deixa eu ver. Onde é que pode tá a outra família que a gente escutou. Acho que pra cá. Vamos gritar né. Pra ver se eles. Gritam de volta. Ah. Mas é só seguir reto aqui ó. Vamos. Vamos seguindo. Continuar o supercurso. Eita nossa. Encontramos aqui uma coisa inesperada. Tem tipo um puertassauro caído. Vários gigas em volta. Tem um T-Rex ali que eu tô vendo daqui também. Ou é o T-Rex que tá vindo aqui na nossa direção. Olha o Alan aí véi. Grita pro Alan. Caraca. A gente encontrou uma ninhada. Dois puertassauros caídos aqui. Nossa. Nosso grupinho tá vindo aqui. Tem uma ali pra trás. Tem outro lá oprimido. Lá longe né. Coitado. Ih. Tão gritando. Eita nossa. Um giga em posição de bot. Um giga em posição de bot. Ameaça ele. Ameaça. Ih. Tá vindo. Tá vindo. Tá vindo. Eita nossa. Tá vindo. Vou dar rabada nele. Dá rabada nele. Quebra a perna nele. Toma. Dá rabada nele. Ai não. Caraca. Todo mundo tá indo pra cima dele. Ele tá tomando uma fileirinha derrabada galera. Não sei como é que tá vivo ainda. Eu tô com três sagramentos. Nossa. Eu não posso me mexer. Vou deitar aqui ó. Mas se eu deitar é pedir pra ele vir pra cima. E tem uns lobinhos ali também observando. Ó. Deitou. Aí. Derrotamos o giga. Mas eu tô com três sagramentos. Pelo menos eu não tô muito machucado né. Como vocês podem ver. Não tá muito vermelho em volta. Até que tá razoável. Acho que a gente consegue sobreviver assim. Que pelo menos ficar com dois sagramentos. Acho que já dá. Caraca. Vocês viram? O cara veio pra cima com tudo ainda. Não quis nem saber. Eita. Nossa. Com o vermelhão em volta. Eita. Perigoso agora. Mas tá deitado. Pelo menos a gente nem se mexeu direito. Então eu acho que. A gente vai conseguir sobreviver. Não tem certeza. Tomara né. Enquanto isso a gente vai rezando aqui. Mas tá com três gotas ainda. Não saiu. Isso que eu acho que talvez a gente não sobreviva. Tem que torcer pra sair agora né. Aí tem um austra raptor ali ó. Um austra raptor gigante. Eita. Deu um pulão ali ó. Que loucão. Caraca. Aí ó. Dois sagramentos. Beleza. Dois sagramentos. Ok. Ainda tá vermelho em volta. Mas com dois sagramentos. Já dá pra sobreviver talvez. Talvez. Vamos ficar deitado aqui. Recuperando. Tomara que a gente consiga. Tá se reunindo mais. Olha o pulo que o bicho deu. Tá se reunindo mais predadores aqui. Talvez eles não ataquem a gente. Tomara. Vamos ficar deitado né. Recuperando. Isso dá medo galera. Sério. Olha isso. Tão tudo se reunindo aqui. Chegando uns austra super modificados aqui né. Tá estranho. Tem um filhotinho aqui de austra modificado também. Tá aí. A gente tá com dois sagramentos. Ainda tá vermelho em volta. A mesma coisa. O cara pulou aqui na minha frente. Do nada. Mas por enquanto tá tranquilo. Acho que dá. Talvez. Talvez dê pra sobreviver. Não sei. Vamos só esperar. Ih rapaz. A gente perdeu um Anki ali. Aquele Anki bem ao fundo. Ele acabou de falecer. Tá caídaço lá. Será que os outros... Oh! Outro caiu aqui também. Esse aqui na frente aqui. Nossa. Bem aqui na frente caiu. Tá. Aquele lá tá bem. O Anki normalzinho tá bem também. O que eu quero ver aqui. O que eu quero ver aqui? Ok né. O cara me deu um peteleco na cabeça. Mas pelo que parece sobreviveu. Um, dois, três, quatro, cinco... Eita! Ficou super vermelho em volta. É agora galera. É agora. Será que a gente vai ou não falecer? Será? Super vermelho em volta. A gente tá com uma gota de sangramento. Uma gota. Mas mesmo assim é muito. Uma gota. Eu não sei se a gente vai conseguir galera. E o pior é que nem foi tanta mordida assim do Giga né. Vocês viram. Ele me deu pelo menos eu acho que umas três. Mordida eu acho. Não tenho certeza. E já fiquei com três sangramentos. E muito ferido. O cara ainda tá batendo aqui. Não sei por que motivo. Aparente. Mas a gente já perdeu um, dois. Só dois. Mandar um socorro pra ele já. Mandei um quatro pra ele. Oh! Fui atacado! Nossa! O cara me atacou. Agora já era. Passou um carne correndo e me atacou. Olha. Ele foi embora lá. A daquele cara só chegou pra me dar uma mordida. Agora já era pra mim. Dois mil anos depois. Oh! Acabou! Ah! Consegui! Consegui! Aê! Sai vivo galera! Aê! Sai vivo! Nossa que sorte! Bom pessoal. A gente vai ficando por aqui então. Espero que vocês tenham gostado e se divertido. Por favor deixe seu like e comentário. Se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Espero que vocês tenham gostado. A gente fez aí uma épica migração. E também uma caçada ali contra o Giga. Na verdade ele caçou a gente. A gente se defendeu. Mas perdemos dois companheiros aqui. Dois amigos. Mas acontece né. Infelizmente. Quando se tem luta. Essas coisas podem ocorrer né. Mas bom. Então a gente vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar o seu like. Clicar no sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. E também assim. Você ajuda o canal a crescer ainda mais. Tá bom? Se inscrevendo. Então. Valeu. Até mais. E tchau. Fui.